O que se diz não está completo sempre falta, mas também está completo pois transborda. Segura que hoje eu tô enigmático. Não precisa de bola de cristal pra gente saber que a palavra aforismo vem do grego, já que a maioria das palavras da filosofia vem de lá. Do grego, nesse caso, aforismós. O termo significa definição breve, sentença, e tem sinônimos como ditado, máxima, adagio, axioma, que nesse caso é até um bom tema pra vídeo, e provérbio. Na prática, ele é um gênero textual estruturado por breves frases que trazem em si a definição do preceito moral, teórico ou prático, tipo um oráculo. Ele tem um significado fechado nele mesmo, mas ao mesmo tempo aberto a diversas interpretações. É tipo uma carta de tarô. Ela tem um contexto, uma origem, um significado, mas é cheio de camadas, aplicações, variações, umas mais superficiais, outras nem tanto. Quando se fala de aforismo, o primeiro filósofo que vem à mente da maioria das pessoas é o Nietzsche. Sim, ele tomou o gênero aforístico como o próprio da sua filosofia, escrevendo muitas obras compostas por capítulos aforísticos e outras sendo formadas somente por aforismos. Isso se tornou até mesmo uma espécie de estilo que se popularizou junto do pensamento do autor. Se bem que estilo tem um outro significado quando falamos de Nietzsche. Tem mais a ver com as diversas disposições fisiológicas que geram diversas maneiras de expressar pensamento, inclusive por aforismo. Mas isso pode ser papo para outro vídeo, né? Como eu ia dizendo, Nietzsche talvez tenha só popularizado o estilo, mas ele já é bem antigo na filosofia. Entre as obras compostas por aforismos mais conhecidos da antiguidade estão os aforismos de Hipócrates, pensador contemporâneo a Sócrates, Hipócrates era médium, quer dizer, médico. A medicina na antiguidade grega, inclusive, era um ramo prático da filosofia. Desse jeito, então, muitas de suas máximas aforísticas estão ligadas à expressão e divulgação de hábitos saudáveis, de uma boa saúde. Um de seus aforismos mais famosos é Nem a sociedade, nem o homem, nem nenhuma outra coisa deve ultrapassar os limites estabelecidos pela natureza. Tá vendo? Dá pra saber do que ele tá falando sem precisar de inspirações médicas, quer dizer, místicas. Já que eu te contei o contexto do pensamento da vida e da prática do trabalho de Hipócrates. Sabendo que ele tá falando de saúde e de harmonia do corpo, por exemplo. Mas ele tá falando só de saúde, como aparece na primeira camada do aforismo? Não sabemos. Já durante a modernidade, outras duas obras aforísticas se destacam. A primeira, reflexões ou sentenças e máximas morais de autoria do moralista francês François de la Rocher-Foucault. E os pensamentos, pensês, de Blaise Pascal. Além do que eu já falei aqui, a gente vai ver outras características do aforismo como gênero. Vamos lá? Primeiro a característica. Forma antissistemática. O pensamento pode ser exposto no aforismo de forma linear. Em uma frase, sujeito, verbo, complemento. Pode ser feito em rima ou em longos períodos compostos, em parágrafos. E até mesmo de forma incompleta, usando no final da frase, tipo, traços, recências. Ou até deixando espaços em branco. O Nietzsche faz muito isso. Eles não apresentam nessa forma, então, necessariamente uma continuidade ou um desenvolvimento linear do pensamento. A construção do pensamento pode, e muitas vezes é, construído de forma a pedir sempre mais explicações. Algumas lacunas, que inclusive faz bem a própria filosofia como instigadora de pensamento. A segunda característica. O aforismo, ele funciona sozinho. Apesar de fragmentado e fragmentário, ele funciona sozinho como um pensamento fechado em si. E por isso, ele é tão usado em citações de posts nas redes sociais, em camisetas e até em para-choques de caminhão. Essa característica é uma das coisas que mais chamou a atenção do próprio Nietzsche em relação à forma aforística. Como a gente sabe, o Nietzsche desconfiava da forma sistemática muito comum entre os grandes filósofos. Tais como Platão, Aristóteles e até mesmo Hegel, hipersistemático. Esse último, inclusive, Nietzsche se contrapôs veementemente. A desconfiança do Nietzsche tinha a ver com o fato de que os sistemas filosóficos sempre desejavam encerrar, fechar, esgotar todo o conhecimento sobre a realidade. Tipo uma visão definitiva do universo. Só que, em sua acepção, era impossível que algum sistema filosófico conseguisse abranger toda a realidade e profundidade do cosmos e da própria realidade com o sistema. Além do mais, os sistemas também requerem um estatuto de verdade absoluta a respeito de suas descrições. E, para Nietzsche, toda a teoria mostrava apenas uma perspectiva, uma visão. E assim deveria de ser mantido como um ponto de vista. Então, o caráter do gênero aforismo vem a ser mais adequado para o Nietzsche porque se trata de um perspectivismo. Calma que, se você quiser, esse pode ser o tema do próximo ismos. Agora vamos ver um dos aforismos do Nietzsche. Desconfio de todos os sistematizadores e os evito. A vontade de sistema é uma falta de retidão. Esse aforismo está lá no livro Crepúsculo dos Ídolos. E, como a gente vê, ele pode ser lido e interpretado em si mesmo, como eu falei antes, sem necessidade de que o restante ou as outras partes do livro sejam lidas. Inclusive, o Crepúsculo... Não, não esse. Esse. Funciona bem assim com pensamentos que sempre se comportam separados. Mas que se complementam. Mas é claro que sempre dá para ver além dessas poucas palavras sobre o aforismo e sobre o próprio Nietzsche. E, se você quiser ir além do que eu falei aqui no vídeo, é só dar uma olhadinha aqui nos links da descrição, que eu te conto como. E, se você quiser ir além do que eu falei aqui no vídeo, é só dá. E, se você quiser ir além do que eu falei aqui no vídeo, é só dar uma olhada aqui no vídeo.